Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre o ninho dos canários, tá? Tem esse ninho aqui que ele é de... eu não sei pra falar a verdade que o material é esse, mas parece que ele é de corda, ó. Tem esse ninho aqui, esse aqui é um ninho novo. Esse aqui é um ninho que já foi usado pelo aquele casal salsa lá que a fêmea parece ser um marlequim e o macho é aquele tigrado. E tem os ninhos plásticos. Esse aqui ele vem assim, tá bom? Ele vem assim. É esse ninho aqui que nós vamos começar a usar agora. A gente estava usando desse, mas agora nós vamos começar a usar desse. Esses aqui vocês acham, qualquer um deles vocês acham em casa de ração, pet shop. Esse aqui você vai achar mais fácil em casa de ração do que pet shop. Esse aqui você acha nos dois. O porquê nós vamos começar a usar esse aqui? Esse aqui, como vocês podem ver, a gente põe assim pro casal de canários e eles começam a destruir o ninho, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Eles desfiam o ninho, ó. Tá tudo desfiadinho. Então você acaba trocando muito esse ninho aqui. Ó, eles desfiam tudo. Esse aqui eles já não conseguem desfiar. Esse aqui é só você colocar lá na gaiola. E esse aqui é bom você comprar um negocinho desse, ó. Isso aqui é um... É feito em crochê. Fica tipo uma cumbuquinha, ó. Ele é feito em crochê. Se vocês quiserem saber como faz isso aqui, eu ensino, tá? Eu sei fazer isso aqui. Aí vocês deixam aí nos comentários. Que eu ensino como é que faz essa caminha aqui. Vocês colocam lá na gaiola junto com isso aqui, ó. Esse aqui é o ninho dos canários do reino. É que como a fêmea já tinha preparado o outro ninho, um desse aqui, eu não quis trocar. Mas nascendo os ovinhos e os filhotes saindo do ninho, eu vou colocar isso aqui. Então, gente, é o seguinte. Vocês vão colocar o ninho lá pra sua ave, tá? Pro seu canário. Ou esse, ou esse. Aí fica a sua preferência. O que você quiser e você põe. Quem quiser aprender a fazer isso aqui, deixe aí no comentário. Eu faço um vídeo ensinando como é que faz. Não é difícil, tá? É só ter paciência um pouquinho. E junto com isso, eu coloco esse material aqui. Como que eu forneço isso aqui pra ave? Eu corto assim um quadradinho. Tá? Vamos colocar aí uns quatro dedos por quatro. E eu só coloco isso aqui na gaiola. O que eles vão fazer? Eles mesmo, ó, vem puxando. Tá vendo? É muito fácil, ó. Não faz tanta sujeira. Eles vão puxando isso aqui. E montando o ninho deles do jeito que eles querem. Pra eles não terem que desfiar esse. E conseguirem formar esse. Aí eles vão desfiando tudo e vão jogando aqui dentro. Vão arrumando aí do jeito que eles querem. Tá bom? Não tem segredo nenhum. Isso aqui. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no canal. E até a próxima. Tchau. Tchau.